Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. No meu último vídeo, eu cheguei a citar aí o lado decepcionante do colecionismo. Cheguei a falar também num outro vídeo, né, se videogame é investimento. Cheguei a falar sobre frustrações no mundo dos videogames. Falei um pouco da minha trajetória de mais de 20 anos como colecionador. E hoje eu venho mostrar pra vocês o que é um acumulador. E eu vou mostrar isso na prática. Por quê? Porque tem muita gente também que não só se acha que é colecionador, né, mas acaba... bem que ela não sabe ainda, mas ela é um acumulador. Isso pode ser em pequena escala, isso pode ser em larga escala. Atrás de mim tá a minha coleção. Então, tecnicamente, eu sou um colecionador. Tá bem arrumadinho, tá bem organizadinho, tudo bonitinho. Alguns emprastificados assim, ó, legalzinho, que assim não pega poeira. Beleza! Tá tudo maravilha. Só que em qual momento isso se torna um acumulador? Em qual momento desse cenário aqui eu viro um acumulador? Bom, eu vou mostrar pra vocês uma outra coleção, né, a minha coleção de cartas, né, por quê? Porque eu sou um dos amantes, né, de card game, né, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh, porém meio que eu me afastei desse universo porque o Yu-Gi-Oh mudou todas as regras, os monstros ficou muito apelão. E aí eu falei, cara, eu acho que não tá mais tão legal. Mas, eu abandonei o card game, mas eu ainda fiquei com as cartas. Eu ainda sou um colecionador de cartas, né, não aprofundado nisso porque o Mega Drive é a minha prioridade, né. É, caramba, esse aqui é o borracha aqui, ó. Antes disso, peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, mas faz isso agora. Agora eu vou mostrar pra vocês como é ser um acumulador. Porque, no meu ponto de vista, o acumulador, ele compra sem necessidade, ele compra sem um propósito, e ele só vai ajuntando e ele não usufrui disso, né. Então, muitas das vezes, isso aí acaba se tornando um problema, né, e deve ser, deve, rapaz, precisa até de um tratamento em muitos casos, né. Coloca o acumulador no YouTube aí que você vai ver uns casos aí terríveis de pessoa que atua um monte de coisa dentro de casa, não consegue andar, tem uns casos ao extremo. Mas eu também, como colecionador, né, de videogame, eu também sou acumulador de cartas. É, caramba, porque tem muita coisa que a gente compra e a gente não tem necessidade de comprar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, na prática, né, aqui, ó. Olha, esse aqui é o meu acumulado. Isso aqui, ó, eu vou explicar pra vocês, ó, aqui, ó, é Magic. Magic, eu nem curto muito Magic, mas eu tenho algumas cartas aqui, tirando aqui pra vocês, cartas token, nunca usei, nunca vou usar, elas estão à venda, só que eu não tenho nem tempo pra vender. Por quê? Porque eu tenho que pesquisar, mano, tem um milhão de cartas, eu tenho que ir lá saber quanto que custa essa carta, pra ver quanto que vale, né, e aí tem que achar o cara certo pra comprar, aí o cara quer comprar tudo, quer pagar 10 conto, aí não dá, né, pai. E aí eu mostro pra vocês a minha coleção. Aqui eu diria que seria uma coleção. Aqui foi o que é usado, né, cada tantinho desse aqui colorido é um deck de Yu-Gi-Oh, né, então aqui são os meus decks, aqui, tecnicamente é a minha coleção de cartas em uso. Essas aqui as que eu uso pra brincar mesmo, né, em combate e tudo mais. Vou pegar aqui umas cartinhas pra vocês verem aqui. Esse aqui é o deck alienígena, eu usei pouco ele, mas, né, é um baralho legal, né, da hora. Agora, colecionador, agora onde tá o acumulismo aqui? Bom, o acumulismo tá ali, ó, o acumulismo tá nessa caixa de sapato, tá nessa outra. Por quê? Porque por mais que eu goste, eu não vou usar tudo. E aí eu começo a acumular, e tem muita coisa. Ó, dá um liga, vou tirar aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Ó, aqui é plástico de cartão telefônico, que é outra, é outra paixão minha, cartão telefônico, né. Só que meio que eu me afastei desse universo. Então hoje, tudo que eu tenho é por acumular, e não por colecionar. Isso tá me prejudicando, né. Aí aqui, ó, é uma outra caixa de Yu-Gi-Oh, né, lotada de cartas de Yu-Gi-Oh. Pega a visão, ó. Tá lotada de uma ponta a outra. Ó que carta legal. São as cartas que são muito bonitas, tá ligado? Essas cartas, assim, não deixa você se desapegar delas. É, caramba, tem algumas que tem até brilhinho, mano. Então, é meio que complicado, ó. Essas aqui é tipo, como é que fala? Ah, é... Tem brilhinho, põe no comentário. Brilhinho no comentário. Aí você fala assim, colecionador, mas... O que mais que você tem? Aí eu tenho uma outra maleta de cartas, né, que eu até cheguei a separar. Mano, isso aqui é minha doença de Yu-Gi-Oh. Tá acumulado. Mas, se esteja num cantinho, ainda é uma acumulação. Aqui, ó. Aqui que eu fui pegando nas feiras do rolo, cartão telefônico. Pô, gosto de cartão telefônico. Foi uma das primeiras coleções, né? Eu dei uma atenção maior pra isso. Lá em 2005, ó. Aqui, ó. É pasta de Yu-Gi-Oh. Né, ó. É muita pasta de Yu-Gi-Oh. Aqui também tem, mano. Tudo isso aqui embaixo, aqui, ó. É pasta de Yu-Gi-Oh. Tá vendo? Ó. É muita coisa. Então, tipo assim, eu já não preciso mais disso. Mas isso aqui tá... Isso aqui tá sendo um acumulado. Sabe? Isso aqui... Não é... Eu não sou colecionador. Tipo assim, eu comecei como coleção. Perdi o gosto. Mas aí, eu fiquei como um acumulador. Colecionador, por que você não vende tudo isso? Porque pra vender cada cartinha dessa, cada uma tem um preço. Tem que achar quem paga, né? E eu não quero vender no lote. Eu acho que é mais viável você vender separada. E é um negócio que não dá muito dinheiro, assim. Tem carta... Aqui, a maioria das cartas são cartas antigas. Cartão telefônico, a galera não quer comprar por unidade. Cadê os cartões? Tá em algum canto aqui. A galera não quer comprar por unidade. A galera quer comprar por lote, ó. Aqui, ó. É cartão telefônico, ó. Então, tem muitas coleções. Ó, tá vendo? Cartão de... Tem muitas coleções. Às vezes o cara só quer comprar um cartão. E às vezes o cara precisa de um cartão. E aí o cara é obrigado a comprar a pasta toda, tá ligado? E aí, tipo... Eu tô virando um acumulador. Não tô virando um cara que tá colecionando. Claro, toda vez que a gente coleciona, a gente acaba comprando mais de uma coisa. Ah, eu preciso só desse cartão. Aí você acaba comprando a pasta inteira. Porque o cara fala, ah, se você quiser um cartão, é cinco contos. Se você for levar a pasta toda, faço vinte. Aí você fala, porra, mano. Comprar a pasta toda, então. Aí você chega em casa e fica a pasta toda te atrapalhando. Aí você tenta vender. Mó demora pra vender. E aqui vai o tempo, né? Mas não quer dizer que é um dinheiro perdido. Só que tem que ser... Tipo assim, pra ser coleção, você tem que investir o seu tempo nisso. E aí eu pego aqui, ó. Eu tiro o exemplo pra vocês, ó. Carta de Pokémon. Pokémon, eu nem coleciono Pokémon. Nem de Pokémon eu gosto. Mas, ó. Eu tenho uma caixa de sapato lotada de... Mano, essa aqui é a maior caixa de sapato do rolê. Ela acha que essa caixa aqui tem uns cinco quilos ou mais de carta, mano. Isso é doido. A caixa é muito pesada. Muito pesada. Eis que eu falo pra vocês. Colecionismo, cara. Colecionismo, ele tem dessas aí. Dessas. Porque às vezes você acaba acumulando um monte de coisa que não é foco na sua vida. É um monte de coisa que não é necessário. Mais uma vez, eu lembro você pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Na prática, são paixões que eu gosto, né? Deixa eu virar aqui a câmera. São paixões que eu gosto. Colecionar cartão. Só que meio que eu me desapeguei disso. E aí, eu já me desapeguei disso. Eu tô com isso há muitos anos, né? E de vez em quando eu vou na Feira do Rolo, eu acho mais e trago mais pra dentro de casa. Tanto os cartões, né? Como as cartas de Yu-Gi-Oh. Já as cartinhas de Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, essas cartas estão à venda. Só que eu tenho que me dedicar um tempo pra vender elas, né? E aí, às vezes, seria até interessante fazer um lotezinho pra vender, né? Mas eu tenho que ter um tempo. Porque tem cartas ali que é muita carta. Aqui fica mais fácil de eu ver os índices que eu tenho. Só que já quando ali é carta e cartão, é muito. Às vezes, tipo, eu tô com um cartão que é muito raro e eu passo ele à prece de banana junto do lote. Então, tem que dar uma atenção, né? É um investimento? É um investimento. Só que, tipo assim, não tá sendo prazeroso pra mim. Não sei se vocês conseguiram compreender. Porque tem coisas que a gente dá uma atenção e se satisfaz. E tem outras coisas que a gente dá uma atenção, a gente não dá atenção e fica ali acumulando, ocupando espaço. Então, na prática, isso seria ser um acumulador, né? Eu tenho isso aí. Não sou feliz com isso. Não dou atenção pra isso. Não me divirto. Não interajo com isso. Mas eu tenho, né? Sei que vale algum dinheiro, mas também não ganho dinheiro com isso, porque isso aí tá parado, né? E é assim. É a vida de um acumulador. Você se encaixa nesse padrão? Você tem alguma coisa aí dentro da sua casa que você não usa? Alguma coisa que você tá acumulando, tá ocupando espaço, tá passando raiva, te incomoda? Você tem até um certo apego emocional, mas tá difícil pra vender, né? Ou pra desapegar ou desfazer? Põe no comentário que eu quero saber a sua opinião. Assista os últimos vídeos do canal que tá bem legal, tá bem interessante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.